E o Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, muito bem-vindos a mais um Relatório de Zaun, nosso resumo diário de notícias. Hoje, clã, tem uma notícia bombástica pra vocês, então já vai deixando aquele gostei maroto no começo dos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal também, eu tô de olho nesses aí, hein? Se inscreva no canal pra você não perder tantos vídeos que a gente lança às 10 horas da manhã, quanto os vídeos que a gente lança às 6 horas da tarde de notícias. Bom, clã, agora vamos pra notícia bombástica do dia, já vou começar assim, ó, pá, bica de duas pernas. Olha, a Riot tá vazando tudo, clã, e a Riot com certeza tem que arrumar um encanador urgentemente, tem que chamar o Mario pra ir lá na Riot, cara, não dá. Eles acabaram de vazar o novo campeão do League of Legends, provavelmente a nova maga, né, a maga colorida. E, pasme, eles mesmos vazaram. Eles postaram lá, né, um negócio do Pyke mostrando o desenvolvimento do campeão. Num dos vídeos, eles esqueceram, né, e tem o Pyke lá, né, tem um P no lugar do Pyke, e tem uma nova campeã ali do lado, tem uma campeã que ninguém sabe o que é. É uma imagem, né, dá pra você ver o avatarzinho dela e um item que ela tá carregando, que é a espada laminar Hextech. Muitas pessoas teorizaram que pode ser o remake da Kale, mas eu acho que não seja, porque o remake da Kale ainda tá muito distante. E a nova campeã, ela já tá pra sair, né, eu acho que vai sair daqui um ou dois meses, no máximo, do máximo, do máximo. E, pelo visto, né, parece ser uma nova campeã, eu acho que não parece muito com a Kale, a menos que eles mudem muito os gráficos dela. E a itemização, né, é interessante, pra você parar pra pensar que esse item novo aí, né, esse item novo não, esse item aí, ele vai encaixar bem no build da nova campeã, não sei. Vai ser uma campeã híbrida, sei lá. Faz tempo que eles não lançam uma campeã que usa o híbrido, né, os dois status, seria legal ver alguma coisa do tipo. E aí, o que você acha? Você acha que é uma nova campeã? Você acha que é o remake da Diana, que ninguém falou, vai rolar semana que vem? Ou você acha que essa é a Kale do ano que vai vir só ano que vem, né? A Kale do ano que vem? O que você acha? Deixa um comentário aí, eu quero muito saber o que você acha em relação a isso aí. Agora vamos falar sobre o buff mais polêmico da história. Hoje a comunidade do League of Legends teve muito assunto, teve duas coisas que aconteceram que, pelo amor de Deus, viu? A primeira foi o buff mais polêmico da história e a segunda foi uma treta pesada que eu vou estar falando no final do vídeo. Bom, o buff mais polêmico da história do jogo foi basicamente um buff para o Yasu, que vai estar vindo na próxima atualização. E eles basicamente dobraram o dano do Ultimate do Yasu. Eles dobraram o dano do Ultimate do Yasu, clã. What? Por quê? Sério, o Yasu é o campeão que tá indo mó bem, ele não tá com taxa de vitória negativa, ele é um campeão que tá sendo bem escolhido no competitivo, tá sendo bem escolhido no elo alto. Qual seria o sentido de buffar o campeão desse jeito, clã? Sério, às vezes eu não entendo. E o pessoal tá criticando muito a Riot, né, pra variar. Sentaram o cacete na Riot hoje a tarde inteira lá, falando que o balanceamento tá péssimo, que a Riot não sabe o que tá fazendo. E sinceramente, visto o que a Riot faz, às vezes realmente parece que eles não sabem mesmo. Bom, além desse buff no Yasu, né, ridículo, vai ter outras coisas também. Vai ter um buff no Curar, que vai diminuir o tempo de recarga dele. Vai ter um nerf no Kong, vai ter um nerf na Queen, que na minha opinião são dois nerfs importantes pro solo, né. Pra quem joga solo que esses campeões destroem, então eles estão sendo nerfados por causa disso. Um nerf na Thalia, um nerf no Hakan, que são dois campeões que estão indo muito bem também, né, no competitivo. Então faz sentido eles estarem nerfando esses dois campeões. Mas um nerf no Trundle e um nerf na Oriana, que eu não faço a mínima ideia por que eles estão nerfando os dois campeões. Porque não são campeões que estão com taxa de vitória alta e também não são campeões muito escolhidos, né. Eu não entendo esses negócios da Riot Games, viu, sinceramente. Bom, essas são as mudanças que eles pretendem fazer na próxima atualização, mas é óbvio que vai vir muita coisa ainda. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Bom, agora vamos falar sobre os youtubers que estão jogando League of Legends, né. Muitos youtubers foram pagos pra jogar League of Legends e agora eles estão lançando a segunda versão, né. Estão lançando dois vídeos. O Edu fez uma stream com o Daniels. Achei legal pra caramba ter chamado o Daniels pra fazer stream. Achei isso muito positivo. O Castanhari lançou o primeiro vídeo dele de League of Legends. Finalmente, hein. O Castanhari tava demorando. Eu pensei que nem ia lançar, inclusive. Ele jogou uma partida com o BRTT esse final de semana e ele postou essa partida. Fez stream junto com o BRTT. E agora ele postou um vídeo, né, animado no canal Nostalgia falando sobre a história dele com os jogos de videogame. E eu achei super legal. Gostei muito, cara, desse vídeo. E eu nem sabia que o Castanhari jogava LOL. Sinceramente, ele jogava LOL já e aí tá no Prata. Pô, tá bem até, pô. Prata 4 não tá tão mal não, pô. E falou muitas coisas sobre League of Legends, né. E deixou o linkzinho dele. Muitas pessoas criticaram o Castanhari porque ele não colocou aquilo como propaganda, né. Ele não avisou que aquilo era propaganda. Inclusive, o Felipe Neto, que odeia o Castanhari, né. Ele fez um vídeo criticando isso. Falou, ah, tem youtuber aí que nem faz propaganda e nem fala que tá fazendo propaganda. Será que tem algum tipo de ligação? Ou será que foi coincidência esses dois, hein? Porque os dois não se batem mesmo, né. Mas enfim, chega de trita de YouTube. Eu não sou a raposinha lá do Tretarinho. Só vou ficar falando mais sobre isso. Mas vamos falar sobre a comunidade do League of Legends. Bom, a comunidade aceitou muito mal essas propagandas dos streamers. De verdade, a comunidade destruiu a Riot, né. Tanto que eles tiveram que voltar atrás com os ícones dos invocadores que eles estavam querendo colocar no jogo. E eles também tiveram que fazer uma nota em público falando sobre isso, né. Agora, né, ontem, inclusive, o chefe da Riot Brasil, ele teve que vir a público pra explicar pra comunidade que o League of Legends não tá morrendo. E que é incrível você parar pra pensar que o cara que é chefe aqui do Brasil teve que falar isso no vídeo, né. Mas enfim, ele teve que fazer um vídeo falando sobre isso. E também falando que eles estão fazendo essas propagandas aí pra chamar mais gente pro jogo. Pra ter mais gente jogando, pro LoL ser um esporte de verdade, né. Só que o problema, gente, o problema não é as novas pessoas que estão chegando. O problema é lidar com a comunidade que a gente já tem. E a Riot já não tá fazendo isso. O maior problema, na minha opinião, é chamar novos jogadores e você não lidar com os jogadores tóxicos do nível baixo. Por exemplo, se o cara tá no nível 30 e é banido, ele cria uma conta nova. E até o nível 5 ele já vai ser muito tóxico. Então você pensa, tem um bolsão de jogadores tóxicos do nível 1 até o 10. Porque é todo mundo que foi banido e criou conta de novo pra, sei lá, causar ou pra fazer conta no nível 30 de novo. Então todo mundo que é banido vai jogar no nível baixo. E essas pessoas, elas vão criar um inferno lá, claro. E é sério, eu falo pra você. Você que tá ouvindo esse vídeo, você que duvida, cria uma conta. Joga até o nível 5, tenha paciência e me diz quanto hate você recebeu. Ênfase, abre o chat. Tem uma opção lá pra você abrir o chat que ela tá desmarcada, eu imagino justamente por causa disso. Pra você não ver o chat dos inimigos, né. Abre o chat pra você ver quantas pessoas vão te ofender ou vão ficar falando um monte de porcaria. Sério, eu tenho um amigo que ele veio aqui em casa esse final de semana retrasado. E ele criou uma conta nova no League of Legends e ele tava jogando logo aqui no meu PC. No meu PC que eu edito o vídeo pro laboratório. E nessas partidas ele tava de N na rota meio e o pessoal tava xingando ele, claro. Sério, sem brincadeira. O pessoal estava xingando ele. Aliás, ele não tava de N não, ele tava de Zoio. Confundi os campeões, desculpa. Mas enfim. É porque ele vai tá vendo esse vídeo, né. Falou aí com a turma da nós, bro. Enfim. Aí ele tava sendo xingado na partida. Tem uma pessoa, sabe, ofendendo ele. E eu fico pensando. Tipo, imagina se fosse um jogador novo que acabou de baixar o LoL. Tem uma estatística da própria Riot Games que... Que se o cara recebe hate no começo, né. Quando ele cria a conta, aumenta em 320% a chance desse jogador parar de jogar LoL e abandonar o jogo pra sempre. Então, pô Riot, não adianta nada investir dinheiro em novos criadores, em coisas do tipo. Se vocês não tão lidando com quem já tá aí na comunidade, não concorda comigo? Eu acho que isso é muito básico, né. Então, vamos resolver esse problema aí antes de almejar o teto, beleza? Agora vamos pra notícia polêmica do dia, né. A grande pesada, né. Bom, ontem à noite, o Kotaku, né, que é um site de notícias muito importante de jogos no geral. O Kotaku, ele fez um artigo investigativo criticando a Riot Games e basicamente destruiu. Sério, o Kotaku, ele destruiu a credibilidade da empresa. Ontem à noite foi o enterro da Riot Games, sem brincadeira. Inclusive, tipo, muitas pessoas de fora da comunidade do League of Legends, né. Elas começaram a criticar muito a Riot. Começaram a ver as coisas que a Riot tava fazendo e coisas do tipo. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas o que foi tão horrível assim que a Riot fez? Bom, o artigo é sobre sexismo. Tem mais de 30 páginas. E são 30 páginas sobre assédio sexual, treta, coisa horrível que aconteceu na Riot. De ex-empregadas, né, que trabalharam na empresa e tiveram experiências negativas. Muitas pessoas devem estar pensando agora, ah, isso deve ser fake news. O pessoal deve ter feito isso aí pra ganhar visualização. Então, acontece que muitas Rioters, né, pessoas que trabalham na Riot atualmente, mulheres que trabalham na Riot, elas confirmaram que isso realmente acontece na empresa. Então, isso dá mais credibilidade pro texto que tava ali. Teve uma que é ex-Rioter e ela trabalhou na Electronic Arts, inclusive, né. Ela, pra você ter noção, ela foi designer do Star Wars Online, aquele The Old Republic, sabe. E ela trabalhou no League of Legends por algum tempo. Acho que foi pouco tempo, não foi tanto tempo, não. E ela tava comentando, né, que, tipo, ela fazia o trabalho, ela tinha duas pessoas na equipe dela. Era ela e outra pessoa, né. E eles faziam o trabalho de quatro pessoas, eles trabalhavam pra caramba. E que, tipo, ela falou sobre diversos assédios que rolaram na Riot. Ela falou de estupro que rolou em evento que a Riot fez. Tipo, acho isso impensável, cara. Sério, é impensável um negócio desse. É muito triste, é muito triste. E, tipo, eu não sei o que dizer, sério. Eu, realmente, eu fico muito triste. Às vezes eu penso, cara, tipo, cara, eu não tenho palavras, sabe. Sabe, buga a gente. Eu não tenho o que dizer. Isso é uma coisa muito ruim. Isso é uma coisa péssima. Isso não é uma coisa que só a Riot vai fingir e falar, Ah, não, desculpa, canta, tudo bem, a gente vai melhorar. Isso não é assim. Isso tinha que ser punido, de verdade. E esse ano tá sendo tão ruim pra Riot. Tá sendo o pior ano da história da Riot. E eu acho que isso fecha o caixão, sabe. Com a última pá de cal, com a última prega, sei lá. E eu espero que, tipo, isso traga consequências de verdade pra empresa. Porque, de fato, eles merecem, sabe, passar por uma situação ruim. Porque é muito, muito zoado, cara. É muita zoeira o que tá acontecendo na Rito Gomes. Sério, de verdade. E eu falo pra vocês uma coisa que eu disse pro Ken Haruzami há pouco tempo atrás. Eu tava conversando sobre outras tretas que a gente teve com a Riot. E, tipo, a Riot, ela tem uma comunidade extremamente tóxica. E isso reflete um pouco na empresa, de certa forma. A Riot pode até dizer que não. Que não tolera e tals. Mas, claro. Você vai contratar jogadores. Você vai contratar pessoas que estão nessa comunidade tóxica. Que muitas vezes são pessoas tóxicas. E esperar que eles não vão ser pessoas tóxicas no trabalho. É muito, é muito idealismo. Sério. É muito idealismo mesmo. Eu entendo que a Riot, ela tenta abrir e, sabe. Tenta ser uma boa empresa das pessoas. Mas, sinceramente, quando você fica próximo, você vai vendo que não é bem assim que acontecem as coisas. E você fica bem desapontado. E eu falo pra vocês como alguém que tinha sonho de trabalhar na Riot Games. Eu fiz duas entrevistas, inclusive, pra entrar na empresa. E hoje em dia, se chegassem e falassem pra mim. Pô, Dark, você vai trabalhar na Riot amanhã. 20 mil reais por mês, 6 horas por dia. Eu não aceitaria, com certeza. Porque eu acho que é muito mais importante a gente manter os nossos princípios em primeiro lugar. E dormir tranquilo, né. Dormir sabendo que você tá em paz com você mesmo. Com as pessoas que estão ao seu redor. Do que você participar de coisas desse tipo. E, principalmente, tá no meio desse balaio de gato horrível, né. É muito decepcionante. Tipo, eu vou deixar o texto aqui pra você que queira ler mais a profundo. Tá tudo em inglês, infelizmente. E eu vou deixar o Twitter da Ace Rioter, né. Que fez várias denúncias. Várias coisas muito ruins. Que aconteceram com homens também. Não só com mulheres, tá. Então, você vai ficar bem desapontado também. Então, já se prepara. Já aviso pra você de antemão. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até depois.